Nossa terra, este chão que tanto amamos, hoje completa 29 anos de sua emancipação. Terra de muitos vales, onde suas águas cristalizam os caminhos verdes de suas matas. Ah, terra de custódio Xavier, cujo sobrenome denomina-se nosso município. Seus gramados cultivados pela imigração italiana e também de outras etnias. Aqui, no passado, serviu de parada para tropeiros, nesta querência berço de cavalgadas, que trilham nossos caminhos. Nossa marca é o trabalho de nosso povo, ainda que do carro de boi. A cultura do fumo. Deste povo hospitaleiro, que de tempo em tempo, através da beleza de suas mulheres, realiza a escolha de suas soberanas. Nossa gente comemora a sua produção na tradicional festa do fumo. E nossa gente se encontra e festeja na tradicional expo-serra. Nossas casas são patrimônios históricos de nossa colonização. Nossa praça, um verdadeiro cartão postal. Por onde quer que possamos ir, a beleza nos encanta. Dia 8 de dezembro de 2021. Data em que marcamos os 29 anos de Gramado Xavier. Parabéns pela sua história. Parabéns nosso município. Uma homenagem da administração municipal de Gramado Xavier. Música Música Música